A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto tem 4 minutos pela câmera. Enquanto tem 4 minutos pela câmera. Enquanto tem 4 minutos pela câmera. Tem 2 minutos pela câmera. Tem 2 minutos pela câmera. Tem 6 minutos pela câmera. Tem 4 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 minutos pela câmera. As duas estão lá fora Para, quer gravação ou deixa rolar?